Deuteronômio capítulo 30 versículos 19 e 20 diz assim Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele Pois o Senhor é a sua vida E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Deus sempre nos dá a liberdade para fazermos nossas escolhas No capítulo 30 de Deuteronômio, o Senhor adverte o povo de Israel Sobre a importância de fazermos as escolhas corretas Dizendo que conforme o que escolhermos, vamos ser abençoados ou amaldiçoados Todos os dias são colocados diante de nós a bênção ou a maldição A bênção é representada por uma vida firmada nos princípios de Deus O Senhor nos ama e quer o melhor para nós Quando escolhemos a bênção, significa que estamos dizendo não as coisas erradas Aquilo que é mal, que é incorreto, que é injusto Que vai prejudicar a nossa saúde, os nossos relacionamentos, nossa família, etc Por exemplo, eu vejo que muitos casais têm se separado Porque o marido quer levar a vida de um jeito que a esposa não aprova A palavra de Deus diz que o homem deve amar sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela Se você não consegue abrir mão nem da sua cerveja, quanto mais dar a vida pela sua esposa E se a sua esposa chegou a comentar, é porque o seu estilo de vida tem incomodado a ela Quem consome álcool diariamente, é porque já está com algum grau de alcoolismo Mesmo que seja pequeno Portanto, escolha a bênção É o que Deus recomenda Para que haja vida na sua casa Mas muitos são fracos e escolhem a maldição Não percebem que as escolhas erradas têm dado legalidade Para que Satanás se instale na sua vida E isso tem destruído seus relacionamentos A mesma coisa vale para as mulheres Se tem algo no seu procedimento Que tem incomodado seu marido E isso tem sido motivo de discórdia entre vocês Mude seu comportamento Escolher a bênção É decidir ser honesto Ser justo Andar conforme a palavra de Deus nos ordena Escolher a maldição É permitir que coisas abomináveis Entrem na minha casa e na minha vida É ouvir a voz do diabo Ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo É ceder às tentações da nossa carne Que nos levam para o lado errado Portanto, decida hoje escolher a bênção Busque ter um relacionamento com Deus Conhecer mais do Senhor e da sua palavra Procure uma igreja Seu cônjuge tem buscado a Deus sozinho Seus filhos precisam de uma referência E você tem que ser um exemplo a seguir Eu quero orar por você Senhor Eu te peço que o Senhor ajude esse irmão E essa irmã Que estão me ouvindo A tomar as decisões corretas na sua vida Mostre a eles, Pai Que quando eles escolhem a maldição As consequências vêm sobre toda a sua casa Abençoa essa família Que toda arma forjada pelo diabo Contra eles Não prevaleça Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus